Experimentando esta torta, este bolo, na verdade, de pera caramelada, desta maravilhosa Andréa Gasoli. Andréa, isso tá tão lindo! Tá com a cara de Natal, não tá? Não, e a gente começou o programa Eu e a Rê falando que pera não é uma fruta que a gente costuma utilizar pra fazer bolo. Exatamente! E é tão gostoso, né? Engraçado que às vezes fica em casa e nem as crianças querem comer, e no bolo as crianças comem. Você acredita, Pamela? E você pegou uma pera tão pequenininha, dessas bonitinhas? É, é a pera portuguesa, essa pera. Que ela é mais durinha também, né? Mais durinha, mais doce também. E isso que a gente vê em cima do bolo é o que? É canela? Não, é... Aveira! Aveira, aveia em flocos grossos. Uau! Esqueci o nome da aveia. Não, eu digo, esse marronzinho é a cor do bolo, então? É a cor do bolo, fica dessa cor. Nossa, eu tava ali de longe imaginando que havia, sabe, uma canela, algo, mas não. O bolo é dourado desse jeito. Exatamente, e ele é servido com esse caramelo que tá do lado, tá? A gente vai preparar o caramelo, vamos preparar o bolo. Simples de fazer, pôs na mão mesmo, assim, coisa simples. Gosto. Maravilhoso. Vamos então anotar os ingredientes pra começar essa receita. Anote primeiro os ingredientes da massa. São dois ovos, uma xícara de chá de açúcar, três colheres de sopa de margarina, uma pitadinha de sal, dois cravos, um pau de canela, uma xícara e meia de chá de água, uma xícara e meia de chá de farinha de trigo, uma colher de sobremesa de fermento, uma colher de sopa de flocos de aveia, que é o que temos em cima do bolo, ou lascas de amêndoas. Exato. E seis peras maduras cortadas ao meio. Já no caramelo, você vai utilizar uma xícara de chá de açúcar e uma caixinha de creme de leite. É só isso. Se você perdeu algum dos ingredientes, no arroba Gazeta Mulheres, você encontra a lista completa e o passo a passo agora ao vivo. Exatamente. Então, Pamela, assim, a gente vai começar pelo caramelo, tá? Perfeito. Como o caramelo demora um tempo, eu coloquei ele já aqui na panela, tá? Pra ir derretendo. Enquanto isso, a gente vai... Colocou só o açúcar. Só o açúcar. Por enquanto, só o açúcar. Aí você nem mexe, né? Não, nem mexi, ó. Vou deixar ele aqui no fogo baixinho. Tá ótimo. Esse bolo não vai leite, né? Percebeu? Percebi. Então, ele vai um chazinho. Ele vai água. Exatamente. Vai um chazinho. Vai a água com a canela, tá? E o cravo. Aqui a gente vai fazer um chazinho igual a gente aprendeu agora na pauta que passou. E a água morna que você utiliza? A água morna pra fazer o chá. Só que na hora que eu coloco no bolo, tem que tá fria, tá? Não tem que tá morna. Por isso que eu já preparei aqui, ó. Você deixa quanto tempo, mais ou menos, a canela e o cravo aí? Eu fervi a água e coloquei aqui e deixei, tá? Não tem um tempo assim específico. Até esfriar. Uns 15 minutinhos antes de começar a fazer o bolo, já pode preparar, tá? Tá ótimo. Até esfriar. Nossa, isso vai deixar o bolo bem... Maravilhoso. Com aromas intensos, né? Assim, cheio de especiarias. Exatamente. Aqui, Pamela, tem mais um segredinho. O bolo é simples, mas é cheio de segredinhos, né? O bolo bom é assim. É. A gente tem que pegar a nossa pera. Olha, sempre quando for fazer esse bolo, tenta pegar as peras sempre do mesmo tamanho. Por quê? Porque o bolo fica mais bonito. Sim. Entendeu? Você vai colocar ao redor da forma. Ao redor da forma. Como que eu vou colocar, ó? Eu vou pegar a minha pera, vou cortar aqui, ó. Tá vendo aqui que eu tô dividindo o cabinho dela? Pra dar essa finalização maravilhosa, ó. Corto aqui, ó. Então você não despreza o cabinho. Você reparte ele ao meio. Ó, corta ao meio. Viu? O cabinho tem que ficar. Mas aí, ó, a pera não vai ficar aqui inteirinha, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui embaixo, ó. Pra assentar a pera na minha forma. Você faz uma base. Uma base. E você não tira o caroço? Não tira o caroço. Olha lá, ó, como tá bonitinho. Fica por fora, viu? A pera já tá higienizada, limpinha, ó. E aqui eu vou, na forma toda, ó. Você unta a forma? Não unta a forma, Pâmela. Ó, tá sem untar. Não precisa? Não precisa. Como a pera já tá protegendo aqui a base, é que ela não vai grudar. Você vai ver depois como vai sair o outro. E é uma forma de fundo falso, essa. Isso. Pra facilitar a vida. Pra facilitar a vida. Se não tiver, a gente dá um jeitinho brasileiro com a outra, que a gente sempre dá, né? Sim. Mas o ideal é de fundo falso. Você sabe que essa pera aqui que você trouxe, ela vende também em saquinho daquela turma famosa? Que aí todas são do mesmo tamanho. Então, essa pera que eu trouxe é desse saquinho mesmo. Ah, pronto. É do saquinho mesmo. Porque do saquinho, o tamanho é o mesmo pra todas. As maçãs também, né? As maçãs. Aí já facilita a vida pra conseguir esse padrão, né? Exatamente. Da pera. Eu sou suspeita porque eu gosto dessa pera e dessa maçã da turma. Ela é bem docinha, né? É. Ó. É que a gente vai, ó, na sequência. O seu aro é de que tamanho? 20. 20. Tá? Sempre de olho no caramelo. O ideal é fazer o caramelo antes, tá? Eu tô preparando aqui, mas eu já trouxe um pronto. Pra gente servir ele friozinho, né? Andréia, o que eu faço com essas pontinhas de pera que tá sobrando? Posso colocar na massa também, tá? Pode comer. Pode comer, pode colocar na massa. Não despreza. E aqui sobrou um pedacinho, você vai encaixar mais uma? Vou encaixar mais uma. Vamos encaixar mais uma aí. Tô de olho no caramelo. Quer que eu te ajude? Você me fala, tá? Não, não, tranquilo. Tô aqui à disposição. Olha. Minha forma tá montada. É isso aqui, ó. Ótimo. Bem firme. Fica assim, ó. Tá? Ficou lindo. Aí eu vou para o bolo. E nisso o caramelo acontecendo ali. Exatamente. Ó, para o bolo. Deixa eu colocar aqui. Amanda, te respondemos, né? O tamanho da forma é 20 centímetros, tá, Waro? Ai, adoro quando o pessoal pergunta. É, o pessoal tá perguntando. Muito legal. Falaram aqui a marca da pera. Falaram? Falaram. Legal. E vamos bater nosso bolo. Ó, aqui a gente vem com a margarina, tá? Já em temperatura ambiente, né? Já em temperatura ambiente. O açúcar. E o bom é que não precisa de batedeira. Eu gosto de fazer bolo na mão, sabe por quê? Tem muita gente que fala assim, ah, eu não vou fazer porque eu não tenho liquidificador, porque eu não tenho batedeira. E aqui eu consigo mostrar para quem tá em casa que dá para fazer na mão, não tem segredo. A gente faz, é rápido, prático de fazer. Não precisa lavar o liquidificador. É bem mais fácil, né? É. Ó, misturei aqui. Até virar essa pastinha mais clara, né? Não precisa muita coisa, tá aqui, ó. Você sabe que olhando, eu pensei que de repente o açúcar mascavo também ficasse bem gostoso, né? Fica maravilhoso. Combina com a pera. Fica, combina muito. Ó, dois ovos. Dois ovos. Tá bem baixinho o seu fogo. Ah não, você aumentou. Porque eu ia falar, tá devagar o caramelo, né? Caramelo é surpresa, né? É, do nada ele acontece. Do nada ele derrete. A gente fica em cima daqui a pouco. Olha. E essa é uma massa de bolo simples, né? Como um bolo de massa branca. É, o diferencial que vai o chazinho, né? É o chá. Que dá todo um sabor diferente, tá, Pamela? Ó, aqui eu misturo. Aí eu venho com o chá. Caiu um cravinho. Caiu um cravinho. A gente salva depois. Eu devia ter peneirado, mas eu queria mostrar pro pessoal como que é. Não, mas entendemos. Eu acho bem legal mostrar tudinho. Sim. E aqui, esse chá já está em temperatura ambiente também, tá? Exatamente. Então você faz com a água quente, mas espera esfriar pra colocar no bolo. Aqui sempre mexendo a panela, ó. Não é fácil ser chefe no Mulheres, né, Andréia? Na vida também, né? Não, só tem que ter quatro mãos. Aí a gente vem com a farinha, tá? Posso colocar a farinha já. Colocar a pitada de sal, porque nesse bolo é incrível. Dá toda a diferença, tá? Então, por favor, não esquecem do sal, porque é muito importante. Gente, a gente acha que não faz diferença, né? Mais fácil. Se você comer um pedaço... Porque eu gosto de fazer teste, né? Então, se você comer um pedacinho de bolo sem sal e com sal, você vê que faz toda a diferença mesmo. Realça o sabor. Realça. Olha que massa bonita que já vai ficando. E nem coloquei o fermento ainda, hein, ó. Olha. Aqui é isso, gente. Ó, misturo, tá? Aí eu venho com o meu fermento. E temos a massa do nosso bolo. Temos a massa do bolo. E o caramelo bem derretidinho já também. Tá, né? Ainda falta um pouco, mas foi bem. Lembrando que quando eu coloco... A partir do momento que eu coloco o fermento, eu não preciso ficar mexendo muito. Pra rapidinho, pra não solar o bolo. Aqui, ó. Eu coloco a minha massa. E essa sua forma é alta também, né? A sua forma é alta. E o bolo vai ficar altão daquele jeito ali. É a mesma receita, é a mesma forma, tá? Você sabe a altura da sua forma? Estão perguntando isso. Não. Pode falar? Não sei qual... 5 centímetros? Então, é aro 25 centímetros de altura. Obrigada. Que aí fica um senhor bolo. Exatamente, ó. Vai parecer que não vai cobrir, mas vai cobrir, tá, Pamela? Ó. Aí aqui eu venho com a... Aveia. Aveia em flocos. Aqui também... Eu esqueci porque a gente usa muito amêndoas e lasca também, tá? Que é bem chique, bem gostoso. Então a gente coloca aqui, pode colocar o tanto que quiser colocar. Então você já assa com aveia? Já assa com aveia, ó. E mando para o forno. Quanto tempo de forno? Aqui vai dar 45 minutos de forno, tá? Aposto a ser que quando você estiver assando, possa... Se a pera estiver muito madura, ela pode chorar um pouquinho e escorrer um pouquinho. Então tem que ficar sempre de olho. Se quiser colocar dentro de uma outra forma quadrada, coloca para não sujar o forno. Porque pode vazar um pouquinho. Pode vazar se a pera estiver bem madura, tá? Tá. E o legal é fazer com bem madura, né? Bem madura, que fica mais gostosa. Aí... Você já testou esse bolo com farinha integral? Não testei ele com farinha integral, mas eu testei ele com aveia no meio da massa. Que fica uma delícia, fica maravilhoso. Mas substituindo a farinha branca, não? Não. Com a farinha branca e duas colheres dessa farinha de aveia. Ah, na massa. Fica maravilhoso. Então, Leila, não sabemos a resposta. Se o bolo fica gostoso com farinha integral, mas com um pouquinho de aveia, funciona. Mas a gente vai fazendo os testes. E se você fizer, conte para a gente também, né? Porque cozinha é isso, é teste. É teste, é experiência. Então, aqui, Pamela, o nosso caramelo está quase pronto. Vou deixar mais um pouquinho. Tá bom. Enquanto ele finaliza, eu vou te mostrar como que ele tem que ficar. Porque eu já trouxe um pronto, tá? Aqui é só o caramelo sem o creme de leite. Com o creme de leite. Ah, já está com creme... Ai, que lindo! Já está com creme de leite, ó. Ele vai ficar assim. Nossa! Já está esfriando. Conforme ele vai esfriando, ele vai pegando consistência. E você espera o caramelo esfriar para acrescentar o creme de leite ou não precisa? Não, não espero. Por isso que o processo do caramelo é um processo mais demorado. Ó, eu vou dar uma mexida aqui, ó. Aqui, quando o caramelo estiver pronto, você já acrescenta o creme de leite na panela. É, e aqui muito cuidado, viu, na hora de colocar o creme de leite, porque ele vai borbulhar. Espirra. Então, essa parte aqui eu gosto de falar que não é parte de criança, tá? A gente ficar bem esperta nessa parte, ó. Ah, vai dar tempo da gente colocar o creme de leite. Ó, vai. Já derreteu? Aí eu venho com o creme de leite, ó. É o de caixinha, é esse? É o de caixinha. Posso colocar tudo. Ó, e eu venho mexendo. E aí vai, vai dar coragem. Agora aqui é na coragem, que ele vai dissolver tudo e vai ficar igual aquele ali. É aquele momento que você fala, ai, deu tudo errado, socorro. Exatamente, mas não deu errado. A diretora falou que várias vezes ela desistiu nesse ponto. Sério? Ô, diretora, e quando gruda na colher, então? Aqui é... Que gruda, que fica aquele desespero. Aqui é a hora que a gente vai pensar um pouco na vida, né? É, tem que pensar... Coloca aqui, ó. Ter paciência. Mas pra mim é a pior parte da colher mesmo. Sério? Que é você pegar uma outra colher e dar uma raspadinha quando gruda. Pra não perder nada? Eu também não gosto de perder nada de nada. Eu vou deixar, então, você nesse momento de reflexão, tá? Com o caramelo aqui, derretendo ele com calma. Farei companhia pra vocês, porque a Rê vai dar um recado e ficaremos aqui juntas. Legal que dá tempo pra todo mundo ver ele pronto. Nossa, a terapia foi quase concluída com sucesso, porque o caramelo tem um tiquinho, né? Exatamente. De grãos de açúcar, o resto já foi. Enquanto isso, me conte uma coisa, ó. O Rafael quer saber se ele pode usar anis estrelado na massa. Pode. Achei uma boa ideia, hein? Fica uma delícia. Nossa. Uma delícia mesmo. Pode colocar. A Edna quer saber quantos ml tem a xícara que você usa? 100 ml. Gente. Tem 100 ml de chá. A Pamela quer saber se pode substituir pera por maçã. Pode. Deve ficar gostoso também, né? Margarina com ou sem sal. O Adair quer saber? Eu usei sem sal e coloquei a pitada de sal. A pitadinha de sal. Porque tem bolos que a gente coloca a margarina com sal e ok. Mas esse bolo, eu já fiz teste, o sal faz toda a diferença. O sal, o sal de verdade, não da margarina. Mas pode colocar com sal e colocar mais um pouquinho. Tá ótimo. E a Jaque quer saber se ela pode usar farinha sem glúten. Pode, pode usar. Dá super certo. E a de aveia, como você disse, você nunca testou. Eu não testei, mas eu já misturei junto com a farinha de trigo comum, que fica bem legal. E aí, repetindo pra todo mundo que perguntou aqui, essa forma que ela utilizou tem 20 centímetros de diâmetro e 5 centímetros de altura. Exato. E o fundo é removível e a Andréia é corajosa e não untou. Pessoal tá dizendo isso também aqui. E aí, eu untaria. Eu usaria papel manteiga. Sério? Todo mundo com medo. Mas ela... Olha aqui, o nosso caramelo já tá pronto, tá? Uau, que bonito. É esse o ponto do caramelo, dá pra ver? Como que eu faço assim? Dá pra ver, né? Deu pra ver, deu pra ver. Então, ele vai sair da panela assim, ele vai sair bem... Bem... Cremoso. Cremosinho e liso, tá? Vale até servir ele quentinho, de repente? Vale. Com sorvete, isso aqui fica uma loucura. Nossa, até esse bolo quentinho com sorvete. Uma calda pra sorvete também, exato. Olha como ele fica, ó. Lindo. Lindo, lindo. Então... Aí eu coloco numa vasilhinha. Quero servir quente, posso servir quente, vai dar super certo. Uma delícia, apesar de até esse bolo quentinho, é uma delícia, viu? Então, eu achei que combina bem, né? Muito delicioso. A pera assim, molinha, do calor do forno. Então, aqui, Pamela, ó, a gente tem ele que acabou de ser feito agora, ó. Uhum. Tá? E ele que já tem uns... Já tem quase uma hora que eu preparei esse aqui, ó. Que fica ainda mais grosso, né? Que fica ainda mais grosso. E conforme ele vai demorando, ele vai esfriando, ele vai ficando mais grosso, tá? Fica uma delícia. Aí dá pra servir tanto ele frio, quanto ele quente. Quanto quente. Você escolhe. Exatamente. Aqui tá o nosso bolo já pronto, tá? Tão bonito, né? Ele tem que ficar assim, bem dourado. É, a gente tira ele com toda a coragem do mundo. E saiu assim com essa facilidade. Super simples. Simples mesmo. Muita gente elogiou a sua receita porque é realmente um bolo simples com algo criativo, que é a utilização da pera dessa forma. E bonito, né? Vai fazer um chá em casa pra uma pessoa especial, não quer gastar muito, ó. Super legal a receita. A questão não é nem gastar, quer fazer uma coisa bonita, né? E diferente. Diferente, ó. Aí eu venho aqui, ó. Soltando. E rende um bolão. Rende um bolão, amor. Hum, que delícia. Deixa eu pegar um pratinho aqui pra gente cortar uma fatia. Deve estar bem fofo esse bolo. Olha que prato bonito, né? Ai, nem Sandrinha que escolheu os pratos hoje. Nossa, que lindo esse prato. Maravilhosos. Muito bonito. Aí aqui, ó, a gente faz assim. O problema desse bolo é que você tem que respeitar a pera pro tamanho dele. Todo mundo vai querer a pera, né? É. Então eu vou cortar assim, ó. Isso, divide a pera ao meio, ó. Exatamente. Então cada pera rende duas fatias. Cada fatia de pera, né? Ai, que gostoso. Olha isso, gente. Massa bem levinha. Deixa eu ver aí daqui que eu vou colocar a calda por cima. Faça isso, Andréia. Faça. Vou colocar essa caldinha quente que a gente fez agora, tá? Ah, eu acho que tem uma boa ideia. Vou colocar esse lado pra mostrar melhor. Ela até fica mais brilhante, né? Quando ela tá quente. Uau. É isso aqui, gente. Vai cair, vai cair, vai cair. Mas é isso. Uau. A gente repete, vamos de novo. Exatamente. Vamos lá, então. Temos que servir quantos? Somuzinho? Cinco. 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 Isso com um cafezinho, né? Gente, é tudo de bom. Olha como a pera fica linda. Olha aqui, deixa eu ver se o pessoal de casa consegue ver. Olha a pera, que bonita que ela fica. Molinha. E com o caramelo... Vou fazer uma linha de produção aqui. E aí a gente já coloca a calda pra todo mundo. Essa é aquela caldinha que se colocar a parte, acaba... Todo mundo quer mais, tá? Exato, acaba rápido. Exatamente. Porque o bolo já é molhadinho, né? Mas como ele é neutro... Aqui, ó. Falta cobertura, diretora. Vamos lá, pra cobertura. Vamos. Vou colocar quente pra todo mundo, tá? Pode colocar quente pra todo mundo. Vem pra cá. Só falta colocar cobertura aqui. Tudo bom, meu amor? Ótimo, e você? Tudo, graças a Deus, lindeza. Tá lindíssima, hein? Obrigada, meu amor. Você também. Obrigada. E esse caramelo, me conta. Não é, gente? Maravilhoso. Caramelo com creme de leite. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui tá tudo de bom. Isso aqui tá tudo de bom. Chegaram. Olá, menino. Fica tranquilo. Obrigada. Oi, oi. Tudo bom? Oi, Gansarola. Obrigada. Que carinha foi essa, tia? Também, linda. Eu estou ótima. A gente já quase não comeu hoje, né? Ai, ai. Ai, Gansarola. Tá lindo o seu bolo de pêra. Obrigada. Verdade. Agora a gente vai fechar com chave de ouro esse dia, né? E é uma festa aqui nessa mesa. Verdade. Você de casa vai ver em um minutinho essa festa. Ai, obrigada, tia. Olha essa mesa. Nossa, que lindo esses pratos, hein? Eu já vi tudo chegando. Quando tava tudo no carrinho, eu já fiquei de olho nessas rosquinhas. A gente pode chamar, como é que chama isso aqui? É rosquinha mesmo. Rosquinha? E de que que é, hein? Essa rosquinha, eu... É minha receita, tá? Da minha autoria. Eu batizei ela de rosquinha de mãe. Sabe aquela rosquinha que a gente, que a mãe faz? Com farinha de frigo, ovos e leite. Que delícia. Mas também, então, é essa rosquinha. Ah, isso é tão bom. É rosquinha de comer e lembrar da mãe. Ah, que gostoso. Receita simples e gostosa. Ah, eu... Tudo aqui eu tô lembrando da minha mãe. Beijo pra mim. Eu tô com saudade da minha mãe. Esse negócio de ficar trabalhando muito. Ver menos a família, né? Muito. Mamãe, beijo, tia Lene, beijo. Traz ela outra vez, ela é uma abraça. Na festa, né? Será que deixa prazer? Pode? Pode. Claro, tia. Pode. Opa, vou trazer. Traz, por favor. Nossa, ela é só uma abraça. Vamos experimentar, boa, boa, boa dela. Depois a gente fala do restante da mesa. Boa. Olha isso aqui. Que massa gostosa. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Só pra ficar mais legalzinha. Eu vou até pegar um pedacinho da pera também, eu quero experimentar com ela. Isso. Isso. Né, tia? Aqui. Oh. Nossa, a calda tá quentinha. Ai, tia. E o design dele é maravilhoso, né? Com a pera aparecendo. Não é? A calda. Ai, Gansarola. E esse chazinho que a gente fez. É, né? Porque não vai leite na massa. Ah, não? Vai um chá. Zero lactose. Ai, que gostoso. É uma água que ela curtiu com cravo e canela. Exatamente. E a gente sente. Se quiser colocar mais especiarias, pode colocar porque super aceita, tá? Saboriza bem, né? Saboriza bem. Que delícia. Mas essa massa é muito gostosa. Muito. Picão não, tia. Peraí. Picão não dá. Não. De novo. Olha aqui. A Eliane falou que picão é bom pra se estique. Olha aqui, ó. Picão preto. Eu falei... Não. Eu avisei. Eu falei, ó. Picão preto. Olha aí pra que serve. É super bom fazer chá de picão. O pessoal que tá em casa com certeza já ouviu falar. O picão preto é uma planta medicinal muito utilizada para o tratamento de infecção urinária, reumatismo, diabetes, hipertensão, malária, dor no estômago. Um santo remédio. Olha. E dá em qualquer lugar, viu? Porque é tipo praga. Em qualquer praça tem picão preto. Ah, é. Isso tem. Mas olha, se você não quiser falar picão preto, você pode falar Bidenspilosa. Ah, mas por aí que fala. Entendeu? Ah, o que que você vai... Tomaram um chá do quê? De Bidenspilosa. 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 Ah, claro. Vamos fazer uma bauta sobre isso aqui do mulher. Vamos. Bidenspilosa. Benefícios. Do Bidenspilosa. Eu não falei que era verdade. Andréia, salva a gente. Vocês não acreditam em mim? Vamos lá. Apresenta a sua mesa. Por favor. Que bolo é esse? Esse bolo aqui é um bolo de abacaxi com coco. Ah, por favor, filha. Ela não vai cortar hoje. Não vai cortar hoje. Não, claro que eu vou cortar. Ai, corta. Vou assim. Não corta se você quiser, claro. Tia, eu não falei. Tia. Porque já era pra entrega, não é, Gansalori? A tia que ela ia embora. Gente. A tia que ela ia embora. Batido. Sou eu, Bat, você sabe, né? É pra cortar, sim. Mas esse é aquele bolo de aniversário mesmo. É, abacaxi com coco, tá? Esse aqui. Nossa, tá lindo, hein? Quem vai pegar um pedaço? O tia, quem que pegou o prato grande. Olha, eu queria um pratinho pequenininho, viu? Nossa. Nossa, que massa boa desse bolo, viu? Tá muito bom mesmo. Você ainda tá fazendo frango assado lá na tua loja? Estou fazendo frango assado, Thiago. Eu tô com bastante novidades. É? Ajuda. Além do... Eu quero uma faquinha. Uma faquinha. Isso. Além de eu estar fazendo frango assado... Você sabe que eu vivo do bolo, né, Thiago? Ah, é? É, eu vivo do bolo. A minha única renda é os bolos que eu faço. Ela é que nem a novela, né? E eu dou aula de bolos, tá? E agora eu tô com uma maratona 100% gratuita, 100% online. Uau! Pessoal que quer aprender a fazer bolo, viver do bolo que nem eu, fazer do bolo uma renda extra, é só entrar no meu Instagram, se inscrever lá na Bill e participar dessa maratona. O Instagram é arroba chefeandreagasoli. Gasoli com um Z. Isso. Arroba chefe Andréia Gasoli, maratona gratuita. Gratuita, lá eu vou dar dica, eu vou ensinar tudo. Ai, que bacana. Nunca fiz um bolo, eu entrei lá pra aprender. Que legal. Que generosa. Nunca vende um bolo, entrei lá que eu vou ensinar a vender também. É assim. Muito bom. Você não é de São Paulo, né? Não, eu sou de Jundiaí. É, o pessoal falou, ai, onde que ela tem o espaço dela que eu quero ir? Sou de Jundiaí. É, meu espaço fica na Osmundo dos Santos Pelegrini, 1791. Na semana eu vendo bolos, final de semana os assados. Maravilhosos, o melhor frango assado de Jundiaí. Da última vez que eu falei aqui veio gente de... Campinas. Campinas, buscar o meu frango. Jura? Jura. O pessoal foi lá, eu quero conhecer. O frango assado é muito bom. É mais gostoso. O pessoal veio de Campinas, foi Jundiaí buscar o meu frango. E eu fiquei muito feliz, honrada, né? Porque é bom mesmo. E você vende bolo em fatia também ou bolo inteiro? Eu vendo bolo inteiro, vendo bolo em fatias, vendo bolo de café da manhã, vendo todos os tipos de bolo. Ela é a dona do pedaço, que nem a novela. Exatamente. Alguém vai querer provar a rosquinha de mãe? Opa, hoje a gente tá bem pertinho de vocês. A rosquinha de mãe. Tem uma pertinho de mãe. Andréia, sabe que eu quero o café? Por favor, você passa pra mim o bule. Que eu acho que combina, né? O que aconteceu que vocês estão cochichando? Não, o que eu falei, que é amor pro Titi. Ai, tá uma visão amorosa. Ele falou, não, eu tô no bolo, tia, depois eu pego. Aceito, obrigada. E ela é frita ou assada? Ela é preta. É frita, né? É. Que gostoso. Mas é feito com fermento biológico de pão, tá? Nossa, muito gostoso. E ela é firminha, assim, gostoso, né? Pela firminha. Obrigada pelo nosso bolo. Obrigada, amor, não. Ele é muito diferente. Bom demais. Eu tô evitando pra manter o corpinho. Ah, imagina. É que ela vai dançar salsa no aniversário do programa. É. Então ela quer manter o shape, é isso? Verdade. E como é que tá esse bolo, Titi? Vocês estão perdendo. Você tá até quieto, né? Vou ter que comer também. Eu tô aqui na rosquinha e eu tô aqui beliscando, que é demais. Mas a gente, eu não sei se vocês percebem, mas quando a pessoa faz com afeto, você não sente. É diferente. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque assim, eu não tô falando que as outras pessoas não vêm. Aliás, porque graças a Deus as pessoas mais têm aqui que vêm, porque às vezes a pessoa vende aquelas, ai, não vou contar o segredo, porque senão eu não vou vender. Ela vai descobrir como faz a folgaça, vai descobrir como... Mas as pessoas que vêm aqui, elas são tão generosas, que elas ensinam. Eu acho que o prazer delas é ensinar o pulo do gato. É como você chega ali. É verdade.